Música 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 É isso aí pessoal, olha Olha o tanto de lixo Que o pessoal joga aqui, olha Certo Impressionante Aqui bem próximo da estátua A estátua do Cristo O pessoal vem visitar Não respeitam E acabam Jogando muito lixo Certo E meu aqui a natureza Como vocês estão vendo aí Restos de fogo, de artifício Garrafas plásticas Só vocês vendo aqui Viu Veja aí pessoal Até os restos do calçamento Que o pessoal estava fazendo Os restos de lixo Dos sacos vazios de cimento Estão tudo aqui Jogado Em minha natureza E aí E aí E aí E aí E aí e versar as cores das trevas para a força da luz do nosso Espírito para o Espírito do pecado oriental para sempre como o nosso cuínio do Inglínio o seguimento de Jesus que vive em Reina para sempre e para sempre então agora nós vamos prosseguir a um profetor de Deus e a força de Deus agora eu tenho assim a profetor de Cá a vida de arco, a transformação a minha casa, a minha casa, a minha casa e a minha casa, a minha casa e a minha casa agora vamos nós vamos pronunciar a fórmula própria, a bênção todos os que pelo batismo foram executados na morte com Cristo essa se inclui olha aí pessoal aqui é onde o pessoal vem queimar velas essa parte está aqui da serra vejam só várias velas aí pessoal queimando certo pessoal olha aí vemos esse cesto de lixo aqui ó que está está bem vazio né pessoal tem um pouquinho de caixa né basta você virar um pouquinho aqui pessoal a câmera olha só olha o horror que tem de lixo caixa de vela aí como vocês estão vendo caixa de vela tem latinha de cerveja caixa de fogos artifícios tubos de fogos artifícios aí olha um horror um lixo aqui em meio a natureza pessoal olha aí para vocês verem né olha pessoal tem até fralda descartável ali ó certo garrafa de água né vazia olha o pessoal até joga as caixas de vela num local onde queima as velas para você ver assim pessoal na minha sincera opinião né acho que não custava nada sair daqui e jogar o lixo no seixo né o pessoal acha mais conveniente jogar em meio a natureza né vê aí olha aqui pessoal é começo de incêndio aí certo por conta dos fogos das velas aí vejam aí certo e aqui tá num período pessoal que a caratina né que é a vegetação do nordeste já tá começando a secar né aí fica mais propício a acidentes com fogos né mas é isso aí pessoal vai dar consciência de cada um né tô só aqui repassando pra vocês o que se sucedem aqui em solidão né porém olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí vejam aí as crianças ali pedindo dinheiro pessoal vejam aí as crianças estão sentadas aí pessoal nos degraus pedindo dinheiro eu acho errado subindo aqui vejam aqui pessoal olha no trajeto da subida né olha aqui em solidão pessoal tem cestos de lixo olha tem outro ali mas os cestos pessoal são quase vazios se você for contar as garrafas tem ou outros resíduos né você se surpreende porque tem pouco lixo olha aí beleza mas o pessoal né eles preferem jogar lixo aqui pessoal no mato né ao longo da escadaria a maioria dos lixos que é jogado aqui pessoal são garrafas né de água vazia beleza